Música Arcebispa Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Vizio do Carmo da Silva, esteve, la tolera acto e maresconhecido, nebeçoe sae estátua, nosa senhora Rússica Pela Laclobar. Ia quinta semanane, em modo esconhecido, soe sae estátua, nosa senhora Rússica Pela Laclobar. Tambane, arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Vizio do Carmo da Silva, esteve, la tolera acto e maresconhecido, nebe soe sae estátua, nosa senhora Rússica Pela Laclobar. Tambane, rússica Polícia Nacional Timor-Leste, Atubuka, tuir, emane, o de procesa, tuir, lei, nebe, iha. Acontecemento iha laclobarni nian, idane, los doni, buat nudar sarani, satan ita hotu preocupa, ita hotu terabadi hanesan, ita hotu lakohi atu, atira khasani ato akontes, infelizmente mos, i satan uzanaran disconhecido, lo losi lahi ama disconhecido, emane, iha hela. Laclobarni, idane, la os deham hanesan dili, ema barak los. Laclobar, idane, igreja, iha messe messe atubuka turna ban, atingang, batir, disconhecido, ne, bahau, luk nanai, batir, disconhecido, ne, leofu ainda, nebe karik mos, lan, iha e maru ma, ne, beh, hal, buate, ne, karik latene, tam brazaun saída, ma, kitengatama samane, halu, batirak nekhot. Atani, tamah, oron tamah igreja, nahi, tamah, halau batirne, batne, hitahot, lakwe, batne, akontes, ma, beha, noin katek, hitah iha nação, iha lei niha okos, hitah henkata, hitah niha policia siran, iha competencia, bukato hatene tuiru, i lojun ni katek hitahne, batirne, 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 lakwe, batirne, 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 akontes, hitah, hitah, batirne, mos, hitah, 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 batirne, mos, hitah, hitah, batirne, mos, hitah. Emilia entrego ona ba policia, skuadra, lakluvar, no apresenta ba policia katek, suspeito ne, desconfia, mors mental. Almedo dos Santos, elugayo, zemen.